No início do ano, a situação por aqui era muito diferente. Esta área estava inundada com o transbordamento da lagoa aqui na entrada da cidade de Capitólio. Porém, com o início das obras de drenagem do canal do Rio Piuí, a situação agora mudou. A lagoa está secando e a água está indo embora. Para entender melhor esta situação, nós conversamos com a Letícia Soares, ela que é secretária de infraestrutura da Prefeitura de Capitólio. Letícia, o que aconteceu que o nível da represa baixou tanto? Bom, é um processo natural. A partir do momento que Furnas está realizando o desassoreamento do rio e a limpeza do canal do Rio Piuí, era fato que a água baixaria mesmo aqui nessa região, pois aquelas vegetações, o assoreamento é que estava impedindo a água de ir embora. A Prefeitura pensou em fazer algo paliativo ou não tinha como fazer isso? A gente acreditava sim que isso iria acontecer, que a água baixaria. Porém, primeiramente, a gente não acreditava que fosse ser tão rápido. E segundo, é porque com a água, no nível que ela estava, ela estava acima do nível máximo da represa, que hoje é a cota 744. Então, como ela estava acima, a gente não tinha dimensão do local, as informações indicadas para poder desenvolver um projeto. Todos sabem que a realidade do público é muito difícil, assim, da gente ter as mãos de obras adequadas para poder desenvolver um projeto dessa grandiosidade. Então, infelizmente, a gente precisava que ela baixasse um pouco mesmo para poder conseguir desenvolver um projeto e desenvolver a obra no local. O local onde será construído o vertedouro pela Prefeitura de Capitólio para evitar que a água da lagoa da cidade escoe pelo canal do rio Piuí é aqui neste ponto, próximo à estrada que liga até Macaúbas. Quais ações ali a Prefeitura pretende tomar? Bom, nós já estamos caminhando com um projeto. A gente até já tinha idealizado um projeto mais grandioso, porém mais invasivo para o meio ambiente. Então, a gente tirou o protocolo das licenças e estamos desenvolvendo agora um projeto onde a gente vai fazer uma contenção da água na própria ponte que passa na estrada. Ele vai ser com alguns perfis enrijecidos e com placas de concreto que vão subir. E, assim, como elas serão removíveis, numa futura enchente, elas tenham a possibilidade de serem retiradas. Às vezes, até precisar de uma nova limpeza aqui, abaixar um pouco a água, a gente vai conseguir controlar o nível que a água vai ficar. Perfeito. Então, seria uma obra já prevendo também a época das chuvas, então, para evitar o que aconteceu no início do ano. Exatamente. Prevendo que a gente possa ter esse controle do nível da água para não sofrer igual sofremos no início do ano. Hoje, o que está nos impedindo de desenvolver esse projeto, o projeto já está realizado, a gente já entrou com uma nova solicitação da licença ambiental, a gente também precisa de uma licença do AB nascentes das Gerais, no caso do DR. E agora que a água baixou tanto, vocês já realizaram algumas ações de limpeza, correto? E o que mais vocês pretendem fazer? Bom, nós iniciamos hoje, inclusive, uma limpeza superficial, mas já estava programada há alguns dias. Nós retiramos os galhos, os lixos, os tambores que estavam nessa orla. A gente pretende fazer as manutenções de pintura das pontes, de uma revitalização dessa área em geral. A gente já, também hoje, desde o início da semana, na verdade, já está fazendo manutenção da iluminação dessa área para poder aproveitar que a gente está com esse problema, por um lado, na água, a gente conseguir melhorar para quando a água subir novamente, a gente estar com ela preparada para receber a água, com os muros que caíram aqui durante a enchente, a gente refazer todo esse processo. Tá certo. Aqui você disse que identificou esgoto, como que era essa situação? Com a ligação da rede de esgoto da cidade, na Ete, a gente identificou com a Baixa do Rio que alguns locais ficaram, algumas residências ficaram sem essa ligação. Então, nós fizemos o levantamento nos últimos dias, identificamos que são cinco casas, e hoje já começou a ligação desses esgotos. Acredito que até o final da semana a gente já vai estar isento mesmo de esgoto caindo na represa.